O crescente número de assassinatos em Goiânia é atribuído ao tráfico de drogas. Mas a principal causa talvez seja mesmo a impunidade. Bandidos de alta periculosidade são presos, mas logo retornam às ruas por causa de uma legislação falha. Por trás de cada vítima, o luto de uma família e junto com a dor, o medo. Parentes de pessoas que foram assassinadas têm mesmo inúmeros motivos para sofrer. Em muitos casos, além da dor da perda, os familiares se revoltam com a impunidade e são obrigados a conviver com a possibilidade de encontrar o assassino assim, andando livremente pelas ruas. Isso porque muitos autores de homicídios já praticaram outros crimes e mesmo assim continuam soltos. Os familiares de Sebastião Vaz de Barros passaram por este drama. O homem de 52 anos foi morto em Crixás, a 304 quilômetros de Goiânia, no dia 28 de julho de 2012, depois de um desentendimento com Leandro Fernandes Dias, de 27 anos. Leandro confessou a autoria e ainda assim ficou na cadeia por apenas cinco dias. De volta ao mundo do crime, ele foi preso no último dia 30, suspeito de matar três das quatro mulheres mortas no Morro do Mendanha, em Goiânia, no dia 8 de março deste ano. O rapaz já tem 26 passagens pela polícia. A família de Sebastião teme que ele seja colocado em liberdade mais uma vez. A gente pede mesmo, é óbvio, né, justiça mesmo, que a justiça seja feita e que ele pague por tudo que ele cometeu, por todos os crimes, para deixar essas famílias, essas vítimas também, mais em paz. Porque desde que aconteceu a gente nunca teve paz. E quando a gente vê essas situações, a gente se revolta, literalmente. Com as brechas nas leis, assassinos continuam fazendo outras vítimas. Segundo a Secretaria de Segurança Pública, só no mês de junho, 77 pessoas foram mortas em Goiânia e 233 no Estado. Mais do que número, são homens e mulheres que perderam a chance de desfrutar de um futuro inteiro pela frente.